Casamento vale a pena? Bom, eu vejo muitas vantagens na vida de casado. Em compensação, você abre mão de um monte de outras coisas que também são legais. E o mesmo acontece com a vida de solteiro. A verdade é que não existe uma resposta correta, definitiva. Dá para ser feliz casado e dá para ser feliz solteiro. E isso é o mais importante. A escolha vai de cada um. Para mim, o casamento tem valido a pena. Com a exclusividade nos bancos de imagens, é mais ou menos do mesmo jeito. No meu caso, depois de um tempo vendendo minhas fotos em 10 sites diferentes, eu resolvi testar a exclusividade no iStock da GetImages para ver como é que era e para poder falar com conhecimento de causa. E hoje, três anos depois, eu posso dizer que para mim está valendo a pena. Por que eu estou falando isso? Só para você ter uma ideia, nesses três anos como exclusivo, o meu rendimento se multiplicou por mais de 50 vezes, passando de uns R$ 80,00 por mês, que eu ganhava na época, para uma média de R$ 5.000, que é o que eu ganho hoje. Um dos motivos por que isso acontece é que, quando você se torna exclusivo, a sua comissão praticamente dobra na hora, passando de 15% para 25%, podendo chegar até 45% à medida que você vai vendendo mais. E outra, as fotos dos colaboradores exclusivos, depois que são aprovadas, elas já entram no site custando praticamente três vezes mais do que as dos não exclusivos. Ou seja, cada foto vendida como exclusivo vale entre quatro e cinco vezes mais do que uma venda como não exclusivo. Eu não tenho como saber se o trabalho de subir as mesmas fotos e autorizações, de colocar título e palavras-chave, escolher categoria, aquela coisa toda em vários sites, se ia estar me rendendo mais vendas e mais dinheiro. Mas, para mim, só o tempo de vida que eu economizo, mandando as minhas fotos uma vez só, para um site só, já está compensando. Porque, no final das contas, se você for olhar direitinho, o tempo vale mais do que o dinheiro. Você concorda? Se você pensa parecido comigo, que é, pelo menos, tentar ser escolhido da escola, assiste até o final, que eu vou te mostrar o passo a passo básico de como fazer e mais algumas dicas para conseguir ser aprovado, que eu só fui aprender depois que já estava dentro. Vamos lá? O primeiro passo é ir aqui no site do iStock, colar a tela até o final e clicar em Venda Imagens, que vai te direcionar para um site da Get Images, que é dona do iStock, explicando a mesma coisa que eu vou te mostrar aqui. Aí, você vai ter que instalar o aplicativo Contributor by Get Images e mandar uma amostra, com três a seis fotos para eles avaliarem. Você deve receber uma resposta em até uma semana. E, se você for aceito, você entra como colaborador não exclusivo primeiro. Daí, você vai receber as instruções para começar a mandar o seu material valendo mesmo. E, quando você já tiver algum conteúdo aprovado no seu portfólio, você já pode se candidatar à exclusividade. Você abre um Ticket aqui em Gerenciamento de Conta, Fale Conosco, Categoria Meu Contrato, Subcategoria Gostaria de me candidatar à exclusividade de fotografia, ou vídeo ou ilustração, dependendo do tipo de material que você produz. E aí, eles vão olhar o seu portfólio atual para avaliar se te aceitam ou não. Basicamente, é isso. No Brasil, são mais de 13 mil colaboradores, no total. Desses 13 mil, apenas uns 150 são exclusivos. Sendo que, no último ano, menos de 20 novos colaboradores exclusivos foram aprovados. Ou seja, o processo é bem rigoroso. Não é para qualquer lado. Agora, eu vou te contar como é que foi o meu processo para me tornar exclusivo e o que você pode fazer para aumentar as suas chances de ser aprovado. Naquela época, o meu portfólio tinha mais ou menos 1.700 fotos de diversos assuntos, porque eu ainda estava tentando descobrir que tipo de conteúdo que vendia mais. Então, tinha um monte de fotos de alimentos e objetos. Várias de viagens e de pontos turísticos. Sempre que muitas delas foram como conteúdo editorial, porque apareciam pessoas e eu não tinha autorização delas. Eu também já tinha feito algumas fotos com pessoas com autorização, porque tinha ouvido falar e vendia mais. Uma boa parte dessas fotos eram de mim mesmo e da minha família. E eu também já tinha conseguido algumas parcerias no Instagram, que eu dava as fotos em troca da autorização. Essas fotos me rendiam cerca de R$ 80,00 por mês. Mas eu preciso admitir que o meu conteúdo, mesmo com pessoas, era bem fraco. E foi mais ou menos isso que me disseram quando eu mandei um e-mail perguntando como é que eu fazia para me tornar exclusivo. O que eles buscam é conteúdo com um release de lifestyle. Fotos autênticas e não posadas que refletem o cotidiano das pessoas. Em outras palavras, eu entendi que o meu conteúdo não era bem o que eles estavam procurando. Daí, o que foi que eu fiz? Primeiro, eu aproveitei que deu um problema na tubulação aqui de casa e perguntei para o encanador se eu podia fotografar ele fazendo o serviço e se ele me autorizava a colocar aquelas fotos adentro. Eu expliquei tudo direitinho para ele, ele me autorizou e eu ainda dei alguns retratos para ele colocar nas redes sociais. E depois também, eu marquei mais dois ensaios com umas meninas que eu tinha conhecido pelo Instagram. Um foi por permuta, eu dei as fotos em troca da autorização. No outro, eu paguei um cachê simbólico pela primeira vez. Nesses dois ensaios, eu tentei fazer algo diferente do que eu já tinha antes, buscando fazer fotos mais autênticas, mais espontâneas, como eles tinham me sugerido. Eu não vou dizer que eu consegui, mas de qualquer forma, naquela época, eu tive a oportunidade de mandar minhas fotos para avaliação e receber um feedback antes de formalizar o meu pedido de exclusividade. Hoje, eu não sei se isso ainda é possível. Depois de alguns dias, eles me responderam que o material que eu estava produzindo tinha um grande potencial, que tinha pouquíssimas pessoas fazendo aquilo, que era o tipo de conteúdo que realmente vende. E também me perguntaram quantas fotos naquele estilo eu conseguia produzir por mês. Daí, eu formalizei o meu pedido de exclusividade, do mesmo jeito que eu te mostrei agora há pouco, e fui aprovado. Eu só pude assinar o contrato de exclusividade depois de tirar as minhas fotos de todos os outros sites em que eu vendia na época. Porque no iStock, a exclusividade é do colaborador e não do conteúdo em si. Ou seja, se eu, Wagner, sou exclusivo para fotos, eu não posso colocar minhas fotos à venda em nenhum outro site, mesmo que sejam fotos diferentes, entendeu? No Adobe Stock e no Big Stock, foi bem tranquilo de cancelar a conta. No Pond5, demorou um pouquinho mais, mas também não foi tão complicado. No Dreamstein, 123RF e IAM, eu não encontrei como cancelar a conta. Mas também foi bem tranquilo de tirar todas as fotos do portfólio, até porque eu não tinha muitas lá. Na Shutterstock, eu vi que era super simples desativar a venda de fotos, sem precisar tirar elas do portfólio. Então, eu deixei para fazer isso no último dia. O problema foi o Alami, que pediu um prazo de 45 dias para excluir o meu portfólio. E o que deu mais raiva foi que eu nunca tinha vendido nenhuma foto lá. Fazer o quê? Então, eu fiquei um pouco mais de um mês sem mandar minhas fotos para lugar nenhum, só esperando o Alami cancelar a minha conta. Até que, finalmente, eu assinei o meu contrato de exclusividade com o iStock para fotos. Porque lá, a exclusividade é por tipo de conteúdo, ou foto, vídeo ou ilustração. Então, você pode ser exclusivo para foto e continuar mandando seus vídeos e ilustrações, se você quiser, para outros sites. Ou então, você pode ser exclusivo para foto e vídeo e não exclusivo para ilustração. Ou exclusivo para tudo, ou qualquer combinação possível, entendeu? Pois bem, nesses 3 anos como exclusivo, eu mandei cerca de 2 mil fotos novas para o meu portfólio. Praticamente todas elas com pessoas. No último ano, o meu ganho acumulado foi de quase 10 mil dólares. O que dá uma renda de mais ou menos 5 mil reais por mês, em média. Tem mês que dá mais, tem mês que dá menos. Não tem como prever. Mas é importante dizer que essa foi a minha experiência. Que o negócio tem valido a pena para mim. Eu não posso garantir que vai ser bom para você também. Porque vai depender do tipo de fotos que você faz. E também tem outra. Tem muita gente que vende fotos em vários sites e que não troca essa vida por nada. Meu objetivo com esse vídeo não é te dizer faz isso ou faz aquilo. Como eu falei lá no começo, não tem uma resposta correta, definitiva. O que eu quis fazer foi te mostrar exatamente como o negócio funciona. Depois de ter testado na minha própria pele, para você poder tomar sua decisão com segurança. Você viu que o procedimento em si não é complicado. Na verdade, o mais importante para ser aprovado é a qualidade do conteúdo que você produz. Aceitam foto de comida? Aceitam. Aceitam foto de objetos, florzinhas, paisagens, viagens? Até aceitam. Mas para ter resultado, precisa ser algo acima da média e diferente do que ele já tem lá. Sem contar que esses assuntos são mais fáceis de fazer para a maioria das pessoas. Então a concorrência também é muito maior. Por isso que eu digo para você fazer fotos de estilo de vida com pessoas. Para aumentar suas chances de ser aprovado e principalmente de vender mais. Para você ter uma ideia do tipo de imagem que eles procuram. Eu vou te mostrar aqui como encontrar uma seleção de fotos top. Feita pelo próprio pessoal do iStock. E que eles atualizam todo mês. E ainda vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Uma lista de conteúdos para quem quiser se aprofundar no assunto. Então para encontrar as fotos favoritas dos editores do iStock. Você vem aqui na página inicial deles. Rola até fotos. Aí vem aqui em imagens que amamos. Clica em imagens signature. Que são as fotos de melhor qualidade dos exclusivos. E aí é só passear. Alimentar a sua mente com novas ideias. Tentar compreender os padrões do que funciona e do que não funciona. O que você tem condições de fazer. O que você gosta de fazer. Enfim. Torne isso um hábito. Que com o tempo você vai naturalmente incorporando as ideias. Do que eles estão procurando. Você gostou desse vídeo? Então deixa um like. E compartilhe com alguém que possa se interessar por esse assunto. Tchau. Tchau.